Hoje, 4 de dezembro de 2015, sexta-feira, a movimentação no comércio alemquerense já começa a mostrar sinais de melhora. Pois é, inclusive, alguns comércios aqui da Travessa Lauro Sodré fazem promoções, tudo isso para chamar a atenção das pessoas que passam todos os dias por aqui. Vou começar com o Melo, que é radialista e também representante comercial de uma empresa. Melo tem que fazer as promoções para chamar a atenção da população alemquerense. Como é que você vê esse início do mês de dezembro, a movimentação no comércio, Melo? Olha, é verdade, é impressionante. O comércio, durante o ano que está terminando, está fraco. Tive essa crise no Brasil muito grande, mas hoje, graças a Deus, a partir do dia 4, vai ser injetado milhões de reais no 13º e com isso, movimenta mais o comércio. A alemquer não fica por trás. A alemquer merece muito mais. A alemquer merece que nós tratamos bem a alemquer. O comércio, a alemquer, está fraco. Mas graças a Deus, com vontade de Deus, vocês na televisão mostrando a realidade, nós temos que ver que a alemquer tem que mudar para melhor. E melhor começar agora a partir do dia 4. Melo, tem que fazer as promoções, né, Melo? Para chamar tudo isso, para chamar a atenção da população para comprar os materiais. Isso é verdade, exatamente. Promoção, para você ter uma ideia, depois a gente paga isso comercial. Aqui o Caruaru está fazendo a sua promoção, mostrando. O Caruaru é o seguinte, ele vende um preço de 20 reais e dá um brinde de 40. Para poder chamar mais atenção. Então, Leio, eu te agradeço muito e o comércio da alemqueria também, essas promoções maravilhosas, que a alemqueria não fica por trás. Onde você chega no comércio da alemqueria, você conta a promoção. Porque você chama a televisão, você chama o seu chão do rádio, você chama através do meu liberal e mostra como está a alemqueria. Mano, muito obrigado, Leio. Sinceramente, eu fico muito feliz ter você na televisão mostrando a realidade da alemqueria. E eu, no seu inverno, mostrando aqui mais. Está certo aqui, viu, gente. As promoções do comércio já começaram. Inclusive, essa loja aqui, ela trouxe o Paim, como é muito conhecido, para chamar a atenção da população que vem comprar os materiais aqui. Em alguns comércios aqui, através do Dr. Lauro Sodré, o Papai Noel já chegou, é verdade. O Papai Noel já chegou, já está trazendo as promoções agora para o final do ano. Milhões de reais serão injetados na economia alemquerense, devido ao 13º salário que será pago agora no mês de dezembro. Inclusive, várias pessoas já começaram a receber esse benefício do governo federal. Muitos funcionários públicos ainda não receberam, mas a tendência é receber até o dia 20 e todo esse dinheiro será injetado na economia alemquerense. Atravessa lá do Sodré, já começa a ficar mais movimentadas, de pessoas que estão vindo fazer a compra de todos esses materiais, que agora, neste mês de dezembro, ficam na promoção. Então, os comerciantes esperam que essa movimentação melhore ainda mais agora, neste mês de dezembro, com as festas de virada de ano e também o Natal que está se aproximando e as promoções já estão a todo vapor do comércio além.